Como que a música entrou na sua vida, João? Bom, isso era bem pequenininho. Eu acho que foi muito por influência dos meus dois irmãos. Eu sou caçula de dois, porque, quer dizer, somos três, né? E eu sou caçula. E meus pais não ouviam muita música em casa, na verdade, né? Mas meus irmãos ouviam muita. E não só o Supla, que as pessoas sabem e tal, mas também o André, que é o do meio. Então, eu vivi já desde o começo essa influência. E o Supla logo começou a tocar bateria, com os 14 anos. Ele tinha uma banda de Beatles, chamavam os Impossíveis, tocavam Beatles. E eu tinha lá seis anos, né? Então, eu já vivia ali. Eles encerravam na casa do baterista, né? Que legal. E aí, então, eu vivia ali e tal, no meio daquilo. E com uns 10, 11 anos, eu comecei a tocar violão. O Supla começou essa banda quando ele tinha 14? Sim. E aí, você tinha quantos anos nessa época? Seis. Você tinha seis anos. É, por aí. Então, foi nessa época que o primeiro instrumento, assim, que você lembra, a primeira referência que você lembra, era dessa, do teu irmão tocando bateria. É, e ele e a banda. E tinha os outros que tocavam guitarra, baixo, né? Tal. Mas aí, realmente, eu era bem pequeno ainda. Aliás, o meu primeiro professor de violão era o Flávio Martins, que tocava guitarra com ele. Ele, infelizmente, faleceu. Mas aí, eu comecei com o violão e tal, até fazia um pouco de violão clássico, depois outras coisas. E aí, acabei, assim, na adolescência, partindo para uns caminhos diferentes, assim, bem, até meio antagônicos, assim, ao que o meu irmão fazia, que era uma coisa mais de punk, rock e tal, né? E, mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa em comum, que a gente ouviu, né? Crescendo e tal, né? Que ele levava para casa, principalmente, né? Aliás, tem uma grande fake news aqui, que na chamada do Amplifica, colocaram aí, galera da produção, que foi todo mundo demitido já, demitimos todo mundo, colocaram que o João era o irmão mais velho do Supla. E não é isso que acontece, são oito anos de diferença, vamos respeitar. É, não, mas é bastante gente pergunta, até me perguntam, e eu sempre brigo, né? Como assim? Pô! Mas é porque o Supla é um Peter Pan, né, cara? Não envelhece ele. É, ele tem uma figura que é sempre a mesma figura para a gente, né? Sempre a mesma figura jovem. Mas você também, viu? Vou te contar isso. Ah, tá ok, obrigado. É, não, é, você também. E nessa época o André, teu outro irmão, irmão do meio, ele ouviu o quê? Cara, é, assim, o André ouvia muito, é, Phil Collins, Gênesis, Duranduram. Que legal. Mais essas coisas assim, sabe? Uhum. E, ah, mas coisa que todos ouviam também, Beatles, Stones, essas coisas, né? Sim. E não rolava muito rock nacional, eu lembro, assim, né? É, embora o meu irmão fizesse, né? Uhum. Mas, é, ele... Eu lembro... Pode ir aqui, pode eu não falar. Não, é, não, ele não gostava muito que a gente ouvisse outras bandas, né? Que era meio... Então, ele meio que controlava ali. Eu lembro que uma vez eu comprei um disco do Paralamas, Escondido, né? Não podia. Aquele alagado, os que eu ouvi no rádio, falei, nossa, pirei com aquele som, né? Aí eu comprei Escondido, não ouvi Escondido. Porque ele não podia entrar ali. É. E aí, eu tenho lembranças, assim, de ouvir um pouco de Chico, Caetano, isso aí com minha mãe e meu pai, assim, em viagens, assim. Mas foi depois, assim, que eu, já mais pra adolescência, que eu passei a me interessar mais pela MPB, digamos assim. Mais tarde, até pelo samba. Com 18 também, eu fui estudar música em Los Angeles. Embora eu tivesse muito voltado até pra assumir a guitarra, assim. Eu, ali, eu também tive uma convivência muito grande com brasileiros, músicos brasileiros que tinham ido lá estudar também. E que trazia uma bagagem de música brasileira que eu não tinha tanta familiaridade. E que aquilo mexeu muito também comigo. Também veio aquela coisa de você estar fora e, pô, e olha pro Brasil desse jeito. Então, eu acabei me aproximando mais da música brasileira. Eu lembro até que o meu, esse meu outro irmão, o André, ele comprou uns CDs pra eu levar na viagem. Eu lembro que tinha um do João Bosco, outro do Gil. E, é, coisa que eu ouvi muito, assim. E aí, eu tive fases, sabe? Eu tive fases de, falando em João Bosco, eu tive uma fase, até depois, tipo, de pegar tudo do João Bosco, de ficar tirando as músicas do João Bosco no violão. É, como eu tive antes também de Hendrix. Então, aí eu acabei misturando isso tudo, sabe? No meu jeito de tocar. É, até uma coisa meio guitarrística, mas no violão de nylon. Sim. Sim. Não. Sim.